Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, Brasil, especialista das doenças do intestino e neste vídeo eu quero falar sobre dor na boca do estômago. O que pode ser? E o que fazer? Antes de começar esse vídeo e falar sobre esse tema, eu gostaria de convidar você que não me segue ainda no Instagram, lá eu estou para você me achar como doutordr.fernandolemos e no Facebook você digita a página Planeta Intestino, siga lá. Tem muitas publicações por escrito, algumas fotos, algumas coisas do meu dia a dia que eu coloco nestas redes sociais que eu não posso colocar aqui no YouTube, que aqui são apenas vídeos mais completos. Então, Instagram, doutor.fernandolemos e no Facebook, Planeta Intestino. Ok? Vamos começar. O que é a dor na boca do estômago? Primeira coisa, a boca do estômago, esse é um termo popular, tido por muitos médicos como um termo chulo, um termo leigo, porém é um termo que é usado muito pela população, então é um termo que já entrou até mesmo no linguajar de muitas classes de especialistas referindo que tal paciente falou que tem dor na boca do estômago ou às vezes algum texto de alguma questão de prova, paciente queixou-se de dor da boca, entre aspas, do estômago. O que é isso? A famosa boca do estômago tem um termo técnico chamado epigastro. Epigastro é aqui, vou me levantar um pouquinho para mostrar para você. É aqui, abaixo do tórax, aqui. Aqui é o epigastro. Boca, esôfago e o esôfago quando vai desembocar no estômago, fica o estômago, a parte inicial do estômago fica bem no epigastro. E nessa junção entre o esôfago e o estômago tem uma válvula chamada cárdia. É uma válvula responsável para evitar que o alimento suba para o esôfago e que o ácido reflua com facilidade pelo esôfago. Então essa cárdia é a que faz a separação entre o tórax e o abdômen. E bem nessa parte superior é o epigastro, aonde as pessoas citam como boca do estômago, que é uma dor bem na parte superior do abdômen, da barriga, e na parte bem embaixo do tórax. Ok? Sempre quando algum paciente chega para mim e me diz, doutor, eu estou com dor na boca do estômago. Eu acho que eu escuto essa queixa com esse termo, acho que todos os dias, para não dizer mais do que uma vez ao dia. Primeiras características que eu já pergunto para a pessoa. Como é que é essa tua dor na boca do estômago? É uma dor contínua, que fica o dia inteiro doendo. Que intensidade que ela é? Ela é muito forte, ela é leve, ela é tolerável, é uma dor que você tem que tomar algum tipo de medicamento para aliviar. Ou é uma dor que é incólica? Aquela dor que ela vem, dá uma dor intensa, 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 sobe, depois desce, 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 alivia e a dor passa. Daqui a pouco a dor vem, sobe, 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 alivia e passa. Ou é uma dor que você tem na boca do estômago, quando você fica muito tempo sem comer. Ou é uma dor que você tem só após você se alimentar. Ou é essa dor, ela é estimulada após a alimentação ou a ingestão de algum tipo de comida ou de líquido. Essa tua dor na tua boca do estômago, ela é uma dor que tem algum horário do dia mais comum, mais da madrugada, mais de manhã, mais da tardinha, mais quando você caminha, mais quando você está parado. Como é que é essa sua dor? Porque logo no final do vídeo, aguarde até o final do vídeo, eu vou dar uma dica que eu digo que é de vida ou morte. Aguarde, aguarde que no final do vídeo vai ter uma grande dica em relação a essa dor na boca do estômago, que eu quero que vocês atentem e compartilhem com todo mundo. Aguarda lá. E eu pergunto também quando a pessoa se queixa dessa dor na boca do estômago, eu digo, ela fica parada aqui, na parte de cima? Ou é uma dor que ela corre para o dorso, para as costas? Ou é uma dor que ela irradia para as laterais, para os hipocôndrios? Hipocôndrio direito é embaixo da costela no lado direito. Hipocôndrio esquerdo é embaixo da costela no lado esquerdo. Essa dor na tua boca do estômago, ela tem relação também com azia, com sintomas de queimação, de refluxo? Ou é só uma dor, uma ardência ali na parte do epigástrio? Essa tua dor, ela tem relação com náuseas e com vômitos? São tudo perguntas que o teu médico, teu especialista, tem que te perguntar. Porque dependendo das respostas, nós vamos ser dirigidos para um lado ou dirigidos para o outro lado. De início, eu quero dizer para vocês que essa dor em epigástrio, ou essa dor na boca do estômago, pode ser uma série de coisas. Antes que tenha algum colega, porque eu sei que nós temos, não centenas, milhares de médicos aqui nos acompanhando, talvez você vai dizer, ah, mas faltou você dizer essa causa que pode causar essa dor no epigástrio. Eu vou citar aqui as principais causas, ok? Obviamente que tem muitas outras, existem exceções da regra, existem causas raras, causas incomuns, mas as mais comuns quando vem alguma pessoa com essa questão. O que a gente tem que pensar? Obviamente que dependendo da anamnese, que é essa conversa que eu vou ter que perguntar várias coisas, eu já começo a direcionar meu pensamento para uma ou para outra causa. Você tem que pensar inicialmente numa gastrite erosiva acentuada, avançada, que é uma inflamação na mucosa, no tapete do teu estômago, ou uma úlcera, que é um passo a mais do que a gastrite, pode ser tanto uma úlcera gástrica no estômago, ou como pode ser uma úlcera duodenal, que é logo depois que sai do estômago, passa por uma válvula chamada pilora, começa a primeira parte do intestino delgado, chamado duodeno. E muitas vezes tem uma úlcera duodenal, que muitas vezes causa dor. Outras pessoas têm uma esofagite avançada, acentuada, tem até classificações que não... Aqui eu estou falando para um público, o meu objetivo é alcançar o público leigo, o esofagite é quando o ácido do estômago reflui para a parte final do esôfago e acaba machucando, queimando a mucosa, o ácido chama-se esofagite, ok? Tudo isso pode causar dor em epigácido. Aí você vai poder começar a investigar. Será que essa pessoa não faz uso muito seguido de anti-inflamatórios? Será que essa pessoa não usa muito seguidamente a S, aspirina, em altas doses, sem orientação médica? Então você que está tomando a S, aspirina, em doses pequenas, orientada pelo teu cardiologista, para a parte circulatória, continue usando. Estou falando que quem não tem orientação médica, está usando em altas doses. Será que essa pessoa não ingere muito líquidos quentes? Tipo chá preto, quente, tipo chimarrão. Será que esse paciente não ingere muito esses molhos vermelhos, extrato de tomate, molho vermelho, esses industrializados, que pode facilitar e dar uma gastrite, uma úlcera, um refluxo? Será que não consome muito refrigerante, muita fritura? Será que esse paciente não é tabagista? Será que não consome excesso de vinagre? Excesso de frutas muito cítricas no momento do dia que não é a hora mais recomendada? Será que esse paciente não ingere muito embutidos? Não consome muito pimenta, muita pimentão? Entendeu? Existem várias coisas para você questionar. Será que esse paciente não tem uma hérnia de hiato, que é uma hérnia no estômago, que facilita o refluxo do ácido para o esôfago? E a famosa esofagite que eu citei aqui. Existe uma série de cal... Será que esse paciente não é extremamente ansioso? Que faz uma hiperprodução de ácido clorídrico, de pepsina ou de renina, que pode calbar lesando alguma gastrite, alguma úlcera, que antigamente chamava-se de gastrite nervosa. Atualmente esse termo está em desuso, mas esse termo tem sim uma relevância científica. Não é um termo de todo errado. Mas eu tenho que pensar também em outras coisas. Eu tenho que pensar em problema de estômago, de esôfago, de dodeno, mas eu tenho que pensar em outras causas. Não esqueça que o nosso fígado tem o lobo direito e tem o lobo esquerdo. Existem muitas patologias, principalmente do lobo esquerdo do fígado, que fica em contato muito próximo com o estômago e pode ter patologias ali e parecer que é uma dor epigástrica. Como eu também já vi pacientes com inflamação na vesícula biliar com dor em epigástrica. Alguém poderia dizer, mas doutor Fernando, a dor da vesícula não é uma dor que é embaixo da costela, do lado direito, no rebordo costal direito, ou em hipocôndrio direito. Isso aí é na imensa maioria. Mas tem pessoas que têm dores irradiadas, que sentem dor em epigástrica, como se fosse uma dor no estômago. Eu já vi inúmeros casos, já operei inúmeros casos, na época que eu trabalhava, atuava apenas como cirurgião da parte geral, da parte digestiva, antes de ficar só na coloproctologia, com pacientes que tinham dor em epigástrica, que estavam tratando há muito, muito tempo por problema do estômago e o problema era uma pedra na vesícula. Muitos pacientes também têm problemas nas vias biliares, no ducto hepático comum, na parte do colédico, que é um canalzinho que une o ducto hepático com o ducto cístico que sai da vesícula e vai levar em direção ao pâncreas. Às vezes, tem alguma patologia ali, alguma obstrução ali, que possa causar esta dor na boca do estômago, como patologias de pâncreas. Não esqueça que o pâncreas está atrás do estômago, nós chamamos de reto peritônico, e um pouco mais abaixo. Geralmente, a dor de pâncreas é uma dor um pouquinho abaixo do epigástro, mas pode parecer e mimetizar uma dor de estômago e ser uma patologia pancreática. Doutor Fernando, lembra-se essa dor na boca do estômago? Pode, às vezes, ser um câncer no estômago? Obviamente pode. Pode ser, eventualmente, um câncer no meu pâncreas, que está apertando o estômago para a parte anterior e causando essa dor, e muitas vezes a dor de pâncreas pode irradiar para as costas, para o dorso? Também pode. Pode ser essa dor estimulada por uma pessoa que tem intolerância à lactose e adquiriu a intolerância à lactose? E eu fiz um vídeo e disse que a maior parte das pessoas, acima dos seus 37, 38 anos, a eficiência da enzima lactase vai diminuindo o efeito e a maior parte das pessoas vão se tornando intolerante à lactose. E não é só do leite, é derivados do leite. E muitas vezes você ter o consumo de leite ou derivados pode causar essa dor. Pessoas que não sabem que são intolerantes à glúten e causam dor em epigastro, dor na boca do estômago. Em resumo, eu citei várias causas que podem gerar essa dor em epigastro ou essa dor na boca do estômago. Qual é a minha dica de investigação inicial? Primeiro de tudo, você está com essa dor em epigastro que já passou de 60 a 90 dias, você já fez uso de medicamentos por orientação no médico e não melhorou. Tem que investigar, independente da idade. O que fazer? Uma endoscopia digestiva alta para dar uma olhadinha na parte de esôfago, estômago e duodeno. Uma ecografia ou uma ultrassonografia, que ecografia e ultrassonografia são sinônimos. Uma ecografia de abdome superior para dar uma olhadinha em fígado, vesícula, baço, pâncreas, rins. Talvez alguma pessoa me diga mas doutor, a gente não pode já partir direto para uma tomografia computadorizada ou para uma ressonância magnética da abdome superior. Poder pode, mas sempre para evitar gerar muitos custos, é muito mais rápido, sem radiação, um ultrassom, uma ecografia, é extremamente simples. Já pode direcionar alguma coisa. E também uma solicitação de exames de sangue. Eu sempre peço nessa bateria quando pessoas têm dor em epigastro, faz uma avaliação da tireoide, faz uma solicitação das transaminases e da gama GT que são enzimas digestivas do fígado. Eu peço sempre uma amilase, que é uma enzima de pâncreas. Solicito sempre um teste de tolerância à lactose. Solicito os exames para intolerância a glúten. Eu faço a solicitação inicial. Então, endoscopia, uma ecografia de abdome superior e um examezinho de sangue. Um tripézinho, bem simples, que você que está sofrendo isso, pede para o seu médico solicitar para vocês. O objetivo desse vídeo é dizer que essa dor na boca do estômago pode ser uma série de coisas. Não fique só pensando em estômago. E mesmo que você pense em estômago, o tratamento de uma gastrite é diferente de um tratamento de uma úlcera. O tratamento de uma úlcera é diferente de um tratamento de uma esofagite. Como é diferente de uma duodenite. Então, é importante, às vezes, fazer uma investigação com a endoscopia. Ok? Quero contar um relato clínico para vocês que aconteceu hoje. Inclusive, foi isso que induziu eu a fazer este vídeo aqui para depois eu contar aquela dica de vida ou morte que eu quero contar e que eu quero que vocês compartilhem com todo mundo. Consultou uma paciente comigo já faz mais ou menos uns... acho que uns 14 dias, mais ou menos, de uma outra cidade que dista mais ou menos 250 quilômetros daqui do município que eu trabalho. E ela veio consultar comigo já essas semanas atrás se requeixando assim Doutor, eu estou há seis meses com uma dor na boca do estômago e eu já passei por alguns médicos até alguns especialistas e eles estão me dando sem parar protetor gástrico. Já tomei exomeprazol já tomei lanzoprazol tomei omeprazol pantoprazol usei milanta plus usei esses outros líquidos gastrobion cimeco plus geluzil já usei domperidona já usei bromoprida e um paciente super jovem com 30 e pouquinhos anos 32 ou 33 anos uma mulher muito bem e ela chegou comigo e eu perguntei sim, quais exames já foram investigados já foi te pedido já está com seis meses com isso e ela me disse nenhum aí eu solicitei os exames para ela endoscopia um ultrassom de abdômen superior e os exames de sangue com tolerâncias alimentares e enzimas digestivas de fígado muito bem ela chegou comigo hoje com os exames e para surpresa dela e para mim é surpresa o que ela tem ela tem um enorme de um cisto hidático uma hora nós vamos fazer um vídeo sobre cisto hidático cisto hidático no lobo esquerdo do fígado de aproximadamente 12 centímetros bem nas proximidades do estômago então ela estava sendo tratada por uma patologia gástrica e o problema dela era um volumoso cisto hidático no lobo esquerdo do fígado eu insisto com médicos com colegas sempre que eu posso palestrar para médicos inclusive especialistas ou não eu digo investiguem médico não é para fazer achismo médio não é para ter dom de mediunidade de ficar imaginando as coisas solicita os exames mesmo por mais especialista que eu seja que eu imagine que eu acho que é isso aí eu tenho quase certeza que é isso solicita o exame eu não imaginei que eu fosse encontrar um cisto hidático agora descobrimos vai ser tratada e ela vai melhorar desses sintomas que ela estava há mais de 180 dias penando sem achar solução agora eu vou passar uma dica de vida ou morte uma dica importantíssima se você tiver subitamente uma dor em epigástrico uma dor bem alta superior pode até ser na famosa boca do estômago muito súbita muito intensa que você nota que está até lhe dando uma pressão muito intensa e essa dor está aumentando procure uma emergência mais próxima da sua casa e faça um eletrocardiograma que você pode estar infartando quantos e quantos relatos no Brasil e no mundo milhares de relatos de pacientes que chegaram numa emergência e foram tratados como problema de estômago e estavam infartando muitas vezes o infarto ele não se manifesta de forma tão clássica aquela dor em precórdio do lado esquerdo que irradia para a parte do braço esquerdo que isso aí até um primeiro anisto de medicina sabe que é um infarto muitas vezes se manifesta com essa dor intensa com uma compressão muito intensa no epigástrico então se você nunca for deter essas dores e começar de uma hora para ter uma como se fosse um arrocho um aperto muito intenso que você sente assim vá numa emergência para fazer um eletro de repouso que eles vão te fazer na hora e muitas vezes vão te solicitar algumas enzimas cardíacas para ver se você não está infartando você que já nos acompanha ou que está chegando agora aqui que não é inscrito no canal se inscreva clique onde está em inscrever-se é totalmente gratuito se vai aparecer um sininho se você clicar você vai ser avisado que nós estamos com publicações atualizadas e eu te peço para fazer agora para não esquecer dá um like dá um joinha que isso aqui é importante para nós continuarmos trazendo esses vídeos ilustrativos aqui no nosso canal Planeta Intestino e nos siga lá no Instagram dr.fernandolemos ou no Facebook Planeta Intestino e até um próximo vídeo